A primeira coisa é o seguinte, a gente acha que essas coisas não são ingênuas, as pessoas acham assim, não, até que isso não tem nada de mais, isso é uma coisa que desde a época da segunda guerra, por exemplo, existe uma política nos Estados Unidos, o corpo, sua cultura, é uma cultura comerciante, o Brasil já tinha imposto, por exemplo, o Papai Noel, no Brasil não se comemorava, a comemoração de Natal, era uma ceia, um almoço, um almoço, um presente para as crianças no dia 6 de janeiro, que é o dia que os reis levaram o presente para os Estados Unidos. A figura comercial do Papai Noel foi criada nos Estados Unidos, tinha roupa azul, a Coca-Cola assumiu o Papai Noel, espanholou ele pelo Ninho, mudou a roupa para vermelho, que é a cor da Coca-Cola, Então, você vê, eles têm se transformado num grande comércio de Natal. E o Halloween é uma festa comercial também, que não tem nada a ver com a nossa vida, inclusive, é aquela coisa de achar que bruxa, é uma coisa da pessoa maligna. A Santa Catarina tem muitas bruxa, são bonitas no final, que não fazem mal nenhuma. Agora, com isso, a gente tem que essa coisa, o que eu acho principal é o seguinte, quando você começa a desprezar a sua cultura e achar outra cultura, um outro cara superior a sua, você está até disposto a se dominar. Então, a gente passa a ver o exemplo dos Estados Unidos, que se transformaram em diálogos, 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 em diálogos. Os Estados Unidos, os Estados Unidos, eles sabiam muito bem, assim, que tinha que destruir a cultura, para ele aceitar a outra como superior, ele evitava. Quando você acredita que o outro é superior a você, você já está pré-exposto a ser dominado por ele. Isso está um exemplo muito claro, meu exemplo dos Astecas e dos Incas, que chegaram aos Espanhóis. Eles tinham aquela lenda que ia chegar um deus em Vigilho Branco, então eles já estavam derrotados, antes de começar a entrar na guerra, 3 milhares de pessoas contra 200, e eram derrotados. Eles já entravam derrotados na guerra, achavam assim, agora eu vou lá para morrer. Eu acho que, assim, o importante da gente comemorar os mitos brasileiros é que existe uma afirmação nossa de brasileiros.